Este é o objetivo do nosso segundo vídeo. Um dos personagens move-se de acordo com o toque do meu dedo, o outro move-se de forma aleatória. Como é que programamos isso? Vamos já ver como é que se faz. Vou voltar atrás para mostrar o código e vemos que o código é muito simples. Apenas repete para sempre um deslizar com um planar para coordenadas X e Y aleatórias. Como fazer? Vamos já mostrar. Vamos então programar um personagem para andar aleatório. Toque no personagem para acertar os guiões e agora vou começar a programar. Primeiro venho ao controle e vou colocar um ciclo. Repete para sempre, forever no Pocket Code, para que a ação de deslocação se repita constantemente. Em seguida vou tocar no mais e, como já sabem, para controlar o movimento posso vir ao bloco planar. Coloco o bloco dentro do ciclo. Agora tenho que alterar o valor das coordenadas X e Y para garantir que ficam com valores aleatórios. Como fazê-lo? Vou tocar na coordenada X e em seguida na opção Edit Formula. Agora vou às funções procurar uma função que me permite definir números aleatórios. É a função Random 1,6. Agora que números trei de colocar aqui? Bem, uma função Random, ou seja, um gerador de números aleatórios, permite-me gerar números aleatórios entre o intervalo. Se esta está entre 1 e 6, quer dizer que me dará números entre o número 1 e o número 6. Nem mais, nem menos. Então qual é a outra? Temos que ter uma ideia do tamanho do espaço do Pocket Code que está relacionado com a resolução do nosso telefone para saber que números devemos colocar aqui. Mas um truque muito simples. Se eu colocar, por exemplo, menos 600 como valor mínimo do X e 600 como valor máximo do X, tenho já um espaço muito grande para que o meu personagem se desloque de forma aleatória, sorteando constantemente números para as coordenadas X que estão entre o menos 600 e o 600. Vou agora fazer o mesmo para o Y. Então, como fazer? Venho a funções, em seguida Random 1,6. E agora posso dizer que o espaço do Y, das coordenadas possíveis, vai variar entre menos 900 e 900. Vamos testar. Então venho para trás, toco no Play e vejo que o meu OVNI desloca-se de forma aleatória, segundo em segundo, sem que eu consiga prever para onde ele vai. Se quiser, posso andar para trás e alterar aqui alguns valores. Posso, por exemplo, definir que ele plana mais devagar ou mais depressa. Por exemplo, se eu colocar 0,5 segundos, vai ser mais rápido. O próprio valor das coordenadas posso alterar. Se eu colocar, por exemplo, 1200 negativos e 1200 positivos, já aumenta o número de coordenadas possíveis do meu ator. Estão a ver que está mais rápido. Estão a ver que vai para mais locais. E sempre de forma aleatória, imprevisível. E aí E aí